Música Se por acaso pareço, o que agora já não acontece De mimar um pedaço na vida Saiba que minha alegria, como é normal toda a vida Com a dor é divertido Eu sofro igual todo mundo Eu apenas não me afundo Em um sofrimento ou fim Eu posso até ir ao fundo Um poço de dor profunda Mas vamos depois sorrir Em tempos de tempestades Diversas adversidades Eu me equilibro e requer É que eu sou tal qual a vara Bamba de bambu, taquara Eu inverno, mas não quero Eu inverno, mas não quero Não é só felicidade Que nem na realidade A tristeza também tem Tudo acaba, se me siga Tem poral e calma aí Noite e dia vai Vem ver Quando é mar a maré E quando já não dá pé Não me revolta o queixo E em noite assim como o oeste Eu cantando em uma festa Eu o meu corpo e celebro Os bons momentos da vida E nos maus tempos da vida Eu inverno, mas não quero 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 Eu inverno, mas não quero